Apresentado hoje mais um balanço do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, registra o tamanho da propriedade e áreas de preservação. Em dois anos, mais de 3 milhões de imóveis rurais já foram cadastrados, em quase 325 milhões de hectares. Mais de 80% das áreas rurais do país já foram cadastradas. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, o CAR mostra que é possível produzir e preservar o meio ambiente ao mesmo tempo. Isso aqui que nós estamos fazendo, esse trabalho lindo que foi entregue pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com outros ministérios, é o novo Brasil. É a nova base, inclusive, de mudança do clima. O Brasil roubou a cena trabalhando com o novo Acordo de Paris, a agricultura de baixo carbono, a agricultura moderna está trabalhando isto aqui. Nós temos que lutar para que uma realidade, mais de 80% de área cadastrável na base, para fazer o novo Brasil, com muito mais de área de vegetação nativa, declarada em proprietária privada. Nós falamos, muita gente falava, está degradado, não tem nada, os agricultores. Nós estamos revelando aqui uma quantidade de vegetação nativa em propriedade privada equivalente à área de Sistema Nacional de Unidade de Conservação, das áreas federais. Então, o agricultor, ele está preservando. Nós revelamos as nascentes, que ninguém sabia o número de nascentes nesse país. É o novo Brasil e a agricultura mostrou, aqui o agricultor mostrou que ele quer produzir alimentos com sustentabilidade e com conservação ambiental. E nesta semana foi prorrogado para 5 de maio do ano que vem o prazo para pequenos produtores e agricultores familiares fazerem o cadastro ambiental rural.